Olá, meus melhores presentes! Olha quem vai estar quarta-feira agora no nosso canal, aqui no TalkNage, a partir das 19h. Essa dupla diferente. Um dos maiores compositores do Brasil e um dos maiores produtores Top 10 do Brasil. Diego Yuri e Fábio Miranda. Oi, oi, gente! Quarta-feira, vocês não podem perder. Eu, Fabinho, vamos estar aqui no TalkNage. Seria entrevistado pelo Adolfo Quaresma. É lógico. É quarta-feira agora. E claro, você não vai perder, né?